A gente já sabe que qualquer expressão regular descreve uma linguagem que é regular. E aí ficou aquela dúvida. Será que todas as linguagens regulares também podem ser descritas por expressões regulares? E aqui nesse vídeo a gente vai ver que sim. Que na verdade isso aqui é um único conjunto das linguagens regulares. Mas para ver esse resultado a gente vai precisar de um outro tipo de autômato. Que é um autômato finito não determinístico generalizado. Então ele tem uma ligação bem forte com expressões regulares. Um AFNG então é uma 5-upla como a gente tinha visto antes. Agora os significados dos termos aqui são um pouquinho diferentes. Bom, Q continua sendo o primeiro elemento da 5-upla e continua sendo um conjunto finito de estados. Depois vem um alfabeto. A função de transição é um pouquinho diferente. Mas já volto nela, né? E aí a gente tem como os dois últimos elementos aí da 5-upla, dois estados. A gente não tem mais um conjunto ali. Tem um estado inicial e um estado final. São dois estados especiais. E a nossa função de transição então, ela está dizendo para a gente que ela vai receber um par de estados, né? Sendo que o primeiro elemento desse par não pode ser o estado final e o segundo não pode ser o estado inicial. E ela vai devolver algo que está... que é uma expressão regular, tá? Eu estou chamando esse R curva aí da coleção de todas as expressões regulares que poderiam ser descritas sobre o alfabeto. Então, a nossa função, né? Ela recebe um estado Q e um estado S e ela devolve alguma expressão regular. E a ideia aqui é que, então, eu tenho o meu estado Q, uma transição para o estado S e o rótulo dessa transição é uma expressão regular. Quando, então, eu proíbo que o primeiro dos estados daqui desse parzinho, né? Seja o estado final, o que eu estou dizendo? Não sai nenhuma transição do estado final. E aqui não entra nenhuma transição no estado inicial, tá? Então, esse autômato, ele... A gente tem transições de todos os estados para todos os estados, exceto que, né? Não sai nenhuma transição no estado final e não entra nenhuma transição no estado inicial. E todas as transições são rotuladas, então, com expressões regulares. Como é que esse automato funciona, né? A ideia... Então, se eu tenho a minha expressão... Uma expressão R do estado QI para o estado QJ, significa que, se o estado QI estiver ativo, eu posso ler a expressão R, uma substring que seja descrita pela expressão R, né? Da minha entrada. E eu posso ir parar no estado QJ, tá? Então, ele é não determinístico porque, dependendo... A gente pode, né? Uma determinada expressão regular, ela pode casar com várias substringues na entrada, tá? Então, por exemplo, aqui, né? Suponha que a gente tem esses dois estados e a expressão regular é isso, né? Um A seguido de 0 mais B ou A. Isso é uma expressão regular que está descrevendo a linguagem. Então, A, né? Ou A seguido de um B, ou A seguido de dois Bs, ou A seguido de muitos Bs. Ou então, AA, certo? E aí, assim por diante. Então, se eu recebo uma certa cadeia de entrada, qualquer substring dela que, né? Que eventualmente eu tenha... Esteja aqui. Ah, olha, eu estou agora para ler o símbolo A. E o meu estado ativo é o QI. Então, eu poderia passar para o estado QJ, meu estado QJ pode ficar ativo, ao ler, por exemplo, AB. Porque AB é uma das substringas descritas por essa expressão. Mas eu também poderia passar para o estado QJ lendo ABB. Ou então, lendo isso tudo. ABBB. Ou então, só lendo A, né? Porque, afinal de contas, só a substringue A também está descrita aqui por essa expressão. E o que vai acontecer é que a gente vai... Vai criar quatro cópias, então, né? Se eu estou no estado QI e eu estou aqui para ler esse símbolo A, eu vou criar quatro cópias. Cada uma delas vai seguir lendo esse pedaço aqui, né? Um pedaço específico da entrada. Então, uma cópia vai seguir lendo só o A, outra cópia vai seguir lendo o AB, e assim por diante. Por isso que a gente precisa do não determinismo aqui também. E a definição formal de assente, nesse tipo de autômato aí, né? Nos AFNGs, é que ele vai aceitar uma certa cadeia ômega. Se a nossa cadeia ômega pode ser dividida em subcadeias, K subcadeias, certo? Então, cada pedacinho ali, cada ômega aí é uma cadeia. E se existe uma sequência de estados, com K mais 1 estados, onde o estado R0 é o estado inicial, o estado R0 aqui dessa sequência, né? O estado RK é o final. E a cadeia ômega I, ela pertence à linguagem que é descrita, né? A linguagem que é descrita por essa expressão, que é a expressão que está no rótulo, que vai do estado R1 menos 1 para o estado R1. Então, resumindo, né? Começa no estado inicial, quero terminar no estado final, e eu vou casando pedaços da minha cadeia, né? De acordo com os rótulos que eu vou lendo dentro desse autômato. A gente vai precisar desses AFNGs para provar o seguinte resultado, que é o nosso objetivo aqui desde o começo. Que é o resultado que diz que toda linguagem regular pode ser descrita por uma expressão regular, certo? E aí, juntando isso com o fato de que toda expressão regular descreve linguagens regulares, na verdade, esses dois conjuntos aí são os mesmos, né? Então, o que a gente precisa fazer, né? Para provar que esse lema é verdade. Ele diz que toda linguagem regular pode ser descrita por uma expressão regular. Então, se eu te der uma linguagem regular qualquer, você precisa mostrar uma expressão regular. Mas, então, aqui entra aquela parte genérica, né? Eu vou te dar uma linguagem L qualquer que é regular. Então, a gente não sabe detalhes dela. Como é que eu vou escrever uma expressão regular sobre ela? Então, eu vou partir das únicas coisas que a gente sabe sobre linguagens regulares até o momento. Que é o fato de que vai existir um AFD ou um AFN que reconhece essa linguagem. Qual vai ser a ideia aqui? A gente vai transformar o nosso autômato que a gente sabe que reconhece aquela linguagem, porque ela é regular, transformar ele em um AFNG equivalente. E, então, a gente vai modificar esse AFNG para que ele fique com apenas dois estados, né? Que é o inicial e o final. Se ele tiver só dois estados, vai ter um rótulo aí, né? Na transição entre esses dois estados. E esse rótulo que sobrar aqui vai ser exatamente a expressão regular que é equivalente àquela linguagem. Mas, para a gente conseguir isso, né? Essa modificação vai ter sempre que manter essa equivalência. Olha, se eu tinha um AFNG antes, a intenção é a gente ir reduzindo estados agora. O próximo, né? Ou, eventualmente, eu vou remover um estado desse próximo. Esse próximo tem que continuar reconhecendo a mesma linguagem que o anterior. Com o estado a menos agora, né? Mas tem que reconhecer a mesma linguagem. E a nossa demonstração, né? Para esse resultado vai começar partindo, então, de um AFN para uma linguagem A qualquer, né? Porque eu sei que ela é regular, então eu sei que existe um AFN para ela. Estou chamando aqui ele de M, certo? E eu vou, inicialmente, construir um AFNG quase que diretamente a partir desse AFN, tá? A gente não vai mudar muita coisa. Então, a ideia é que o conjunto de estados desse AFNG que eu estou construindo vai ser exatamente o mesmo do AFN, mais os dois estados, né? Um inicial e um final especiais aí. Considere aí que QI e QJ são dois estados do AFN original. Então, como é que vai ser aqui, né, as transições, como é que vão ser os rótulos das transições desse AFNG? Entre dois estados que já estavam no AFN, a gente vai praticamente manter o mesmo rótulo que estava lá, tá? A diferença é o seguinte, esse pedaço aqui está dizendo para a gente o seguinte, se entre QI e QJ, né, dois estados QI e QJ, lá no AFN, a gente tinha vários rótulos, vários símbolos, né, que a gente poderia seguir ali, inclusive até o símbolo da cadeia vazia, o que vai acontecer aqui no nosso AFNG é que esse rótulo vai ser uma, tem que ser uma expressão regular, então ele vai ser a união desses símbolos. Então, se a gente podia ir do estado QI para o estado QJ, lendo A ou B ou Epson, é justamente isso que a expressão regular vai dizer para a gente aqui. Agora, se lá no AFN eu nem tinha transição entre o QI e o QJ, né, com nenhum rótulo, a gente vai deixar como rótulo aqui, né, a expressão regular para o conjunto vazio. Agora, nesse AFNG que a gente está construindo lá, a definição é que nenhuma transição entra, né, no estado inicial, tá? Então, vamos olhar aqui o que acontece com as transições que saem desse estado inicial. Se for para um estado que é o estado inicial do nosso AFNG antigo, então eu vou colocar rótulo Epson, tá? Qualquer, para qualquer outro estado, a gente vai com rótulo correspondente à expressão regular do conjunto vazio. Mesma coisa, não pode sair nenhuma transição no estado final, né, do QF, então só entram. Vamos olhar aqui o que a gente vai colocar nos rótulos, né, das transições que entram no QF. Se for de um estado que é final no nosso AFNG antigo, a gente vai colocar transição com rótulo Epson. Se não, a gente vai colocar transição com rótulo vazio, conjunto vazio. E entre o estado inicial e o final aqui que a gente acabou de criar também, um rótulo igual ao conjunto vazio. Isso aqui é para garantir, né, aquela definição de que tem que ter um rótulo entre todo o estado exceto pelo estado final e todo o estado exceto pelo estado inicial. Então, para todo parzinho... Estado inicial, né? Para todo parzinho que satisfizesse aqui, a gente tem que ter uma transição saindo com algum tipo de rótulo, né? A gente vai manter os mesmos rótulos praticamente que tinham lá no AFN antigo. A gente vai criar alguns rótulos Epsilon aqui e onde não tinha nada, a gente vai deixar com o rótulo conjunto vazio. É claro que só fazer essa transformação não é suficiente, né? A gente ainda precisa mostrar que a gente vai continuar reconhecendo o mesmo conjunto de cadeias aqui, né? Como isso aqui não foi uma transformação tão radical, eu vou deixar isso aqui também como exercício, não vou mostrar formalismo disso, tá? Mas é, de novo, aquela intuição de que dá para acreditar que realmente as cadeias que eu consegui aceitar aqui antes eu vou conseguir ainda aceitar com esse novo AFNG. E aí, então, vamos dar uma pausa na nossa demonstração de novo para ver um exemplo concreto aqui para ficar bem claro como é que essa transformação está acontecendo, tá? Então, eu vou partir de um AFN qualquer e eu vou criar esse AFNG por meio daquela construção ali. Então, o que ele está falando lá, né? Que a gente vai ter os mesmos estados do AFN antigo, só que eu vou criar um novo estado inicial e eu vou criar um novo estado final que vai ser o único estado final, né? Desse AFNG aí que a gente está construindo. As tradições que já existiam aqui elas vão continuar existindo, só que agora os rótulos vão ser expressões regulares, certo? Então, aqui o rótulo vai ser a expressão regular referente ao zero, né? Aqui referente ao 1, aqui ao 1 também. E aqui que a gente tem duas transições, né? Do Q2 para o Q3, uma com o rótulo zero e outra com o rótulo 1, vai virar uma única transição aqui com o rótulo zero ou 1, né? A gente vai ter a expressão zero ou 1 e ali em cima também, zero ou epsilon. Do estado inicial novo para o estado inicial antigo, também a gente vai ter uma transição com o rótulo epsilon, né? E dos estados finais antigos para o estado inicial novo, no caso aqui todo mundo era estado final, né? Também vai ter transições com o rótulo epsilon. E agora, exceto pelo fato de que nenhuma transição entra no QS e nenhuma transição sai do QF, todos os estados têm que ter transição entre si. Então, por exemplo, do Q2 para o Q1 tem que ter uma transição. Do QS para o Q2 tem que ter uma transição. Do QS para o Q3 tem que ter uma transição. Aqui para o QF também. Do Q3 para o Q2 tem que ter uma transição. Todas essas vão estar rotuladas com o conjunto vazio, com a expressão regular, né? Conjunto vazio. E ainda faltou aqui uma do Q1 para o Q3 e uma do Q3 para ele mesmo, tá? E todas essas rotuladas com vazio. Como vocês podem perceber, isso acaba poluindo demais o desenho. Então, eu não vou desenhar essas. Não é razoável a gente ficar desenhando tudo isso. Mas a gente precisa lembrar que elas existem. Então, voltando aqui à demonstração, né? A gente está dentro da demonstração do lema onde a gente quer mostrar que toda linguagem regular pode ser descrita por uma expressão regular. Bom, toda linguagem regular tem um AFN que reconhece ela. Esse AFN transforma num AFNG equivalente, né? Então, ele vai continuar reconhecendo a mesma linguagem. Agora, em cima desse AFNG que você criou, a gente vai aplicar esse procedimento aqui. Ele é um procedimento recursivo, recebe um AFNG como entrada e ele vai ir reduzindo o tamanho desse AFNG até que ele tenha exatamente dois estados, que é o inicial e o final. A gente só vai sobrar esses dois estados. Sendo isso, então, a gente devolve o rótulo que está ali, porque aí esse rótulo vai ser a expressão regular que a gente está procurando. Bom, então, se a gente não tiver dois estados, escolhe um que não seja nem o inicial e o final, já que tem mais do que dois. Escolhe um deles para remover. Nosso estado R aí é o que a gente está querendo remover agora. Agora, como a gente está falando desse AFNG que a gente construiu, vários estados têm transição que entram nele e vários estados têm transições que saem dele. Todo outro estado que tiver uma transição que entra nele, que eu vou chamar aqui de QA, certo? Claramente, não vai ter nenhuma transição do estado final para ele, porque nunca tem mesmo, não vai ter nenhuma transição que sai do estado final. Desconsidera também eventuais loops, então, eu não estou falando de qualquer outro estado que não seja o próprio R. Qualquer outro estado, então, QA vai ter uma transição para ele. Qualquer outro estado, QB, vai ter uma transição saindo do R para ele, tá? Então, para cada par de estados, QA e QB aí, que tem transição entrando e saindo do R, o que eu estou chamando aqui de R4 é o rótulo da transição que existe entre o QA e o QB. Eu sei que essa transição existe, porque todo par de estados tem transição entre si aqui no nosso AFNG, certo? Então, R4 vai ser a expressão que está ali. Eu vou chamar de R1 a expressão que está entre o QA e o R, R2 a transição que existe do R para ele mesmo e R3 a transição que existe do R para o QB, certo? Então, veja, todas essas expressões aqui, elas existem, mesmo que seja o convívio vazio. Pode ser, é o caso, por isso que a gente criou a transição de todos os estados para todos os estados e colocou vazio em alguns. Era para garantir que esse algoritmo não vai precisar ficar tratando, né? Se existe uma transição então pega o rótulo. Pega o rótulo, porque vai existir esse rótulo. Bom, e agora a gente está querendo remover esse estado R, então a ideia é que não vai mais ter entre o QA e o QB, não vai ter mais esse possível caminho aqui passando pelo R, né? Mas, bom, com a existência do R tem algumas strings que elas casam, o padrão delas com R1, eventualmente com R2 e até mais vezes, né? Porque a gente pode ficar aqui em loop e depois a gente vai para o QB casando ali um pedaço dessa string com R3. Quaisquer strings que eventualmente sejam aceitas por passarem por esse caminho, né? QA, R, QB, elas vão ter que continuar sendo aceitas. Então aqui, entre QA e QB, que eu tinha antes, né? A expressão R4, outra forma agora de ir para o QA, do QA para o QB vai ser usando as mesmas expressões que estavam aqui, só que eu vou remover aquele caminho, então eu preciso manter. Então eu vou atualizar, né? A expressão entre o QA e o QB aqui, colocando justamente essa expressão, que é a expressão que eu poderia seguir eventualmente, né? Pelo caminho ali com R. Então é uma expressão aqui do R1 concatenada com uma ou mais expressões aqui do R2 concatenada com R3. Então cadeias que iriam seguir por esse caminho, elas vão continuar podendo ser aceitas porque elas vão ter ainda um caminho para seguir, certo? E essa transformação aí, né? Nas transições a gente vai fazer para cada par de estados exceto por esse estado que a gente está removendo. Se a minha cadeia de entrada passava por R para ser aceita, ela vai precisar continuar sendo aceita. Então eu preciso continuar tendo uma forma de aceitar essa cadeia. Então o novo AFNG que a gente vai construir agora tem todos os estados antigos exceto por esse estado R que a gente pode remover tranquilamente. E aí chama a recursão, né? A gente acabou de reduzir o conjunto de estados em uma unidade, então certamente eventualmente a gente vai atingir o caso base em só ter dois estados aqui. Pauta de novo na nossa demonstração para a gente ver esse algoritmo funcionando aqui em cima daquele mesmo autômetro que a gente tinha construído, né? Esse aqui é um AFNG, ele não tem só dois estados, então a gente é capaz de remover algum. Então vamos começar removendo qualquer um dos três estados que a gente tem que não sejam, né? Nem o inicial e nem o final. Por exemplo, o estado Q1, tá? Então em algum momento lá ele vai ser o estado R daquele algoritmo. Então considerando aquele desenho genérico que eu tinha feito lá em cima, aqui estão todas as possibilidades da execução daqueles laços lá daquele algoritmo, né? Aqui são todas as possibilidades onde o QA é igual ao QS, aqui é onde o QA é igual ao Q2, e aqui onde o QA é igual ao Q3. Observe que lá no algoritmo, se você voltar, né? Nada impede que o QA seja igual ao QB. E na verdade tem que ser em algum momento, em alguns casos. Então a gente realmente tem que considerar aqui, ó, QA é igual ao QB, né? Q2, a gente pode sair do Q2 e ir para o Q1 e do Q1 e ir para o Q2 também. Então com todos esses casos daqui a gente consegue cobrir todas as possibilidades de alguma cadeia que poderia vir e passar pelo Q1, né? Se ela vai passar pelo Q1 pode ser que ela veio do QS para o Q1 e depois foi para o QF. Ou ela pode ter vindo do Q3 para o Q1 e depois vai para o Q2. Então todas as possibilidades estão aqui, né? Então isso aqui é basicamente a execução daquele laço lá em cima. Agora todos os rótulos que a gente tinha, né? Então por exemplo aqui, né? Do Q3 para o Q2 a gente não tem a transição desenhada aqui o que significa que o rótulo é o conjunto vazio. Do Q2 para o Q2 tem um laço aqui, né? Com o rótulo 1 e é por isso que aquele rótulo 1 foi parado aí na nossa esqueminha. Bom, então esse esqueminha aqui ele vai dizer qual é o novo rótulo entre o QS e o Q2, certo? Deixa eu colocar aqui em destaque para ficar melhor de enxergar. É sempre o rótulo que já tinha antes, né? União com o rótulo passando pelo Q1. O rótulo passando pelo Q1 é o rótulo Y concatenado com 0 estrela concatenado com 1, né? Exatamente o que está aqui neste caminho. O Y concatenado com qualquer coisa continua sendo aquela outra coisa, né? E o conjunto vazio união com qualquer outra coisa a outra coisa também permanece. Então é esse o novo rótulo entre o QS e o Q2 agora. Bom, esse outro esqueminha aqui vai me ajudar a dizer qual é o rótulo entre o QS e o Q3, certo? Bom, é o rótulo que a gente já tinha antes união que está aqui embaixo, né? União com o caminho aqui. Então é Y concatenado com o zero asterisco concatenado com o conjunto vazio. A concatenação de qualquer coisa com o conjunto vazio aniquila a coisa, né? Então sobra só o conjunto vazio. Bom, é conjunto vazio união com o conjunto vazio é o próprio conjunto vazio. Então esse é o nosso novo rótulo aqui. Agora esse esqueminha aqui está dizendo para a gente novo rótulo de QS para QF, né? Então é o rótulo que a gente já tinha antes conjunto vazio união, né? Com este caminho aqui que é o Y concatenado com o zero estrela concatenado com Y. concatenação de Y com qualquer coisa mantém só aquela coisa e conjunto vazio união com qualquer coisa também mantém só aquela coisa. Agora aqui a gente vai descobrir qual é o rótulo do Q2 para ele mesmo, né? Então um laço aqui. Bom, é o rótulo que a gente já tinha antes um união com este novo rótulo que é a concatenação do primeiro zero estrela concatenado com o 1, certo? Bom, e aí a gente aqui tem de novo aniquilação acontecendo, que vai virar só o conjunto vazio que união com qualquer coisa aquela coisa ganha. Agora aqui a gente vai descobrir o rótulo do Q2 para o Q3. Então é o que a gente já tinha antes que é zero união com 1 e agora isso vou deixar eu aumentar aqui para ficar mais claro, né? Então Q2 para o Q3 o que já tinha antes está aqui embaixo, né? Zero união com 1 e agora isso união com passar por aqui que é vazio concatenado com zero estrela concatenado com vazio então sobra só o que tinha antes mesmo, né? Agora aqui a gente vai descobrir o que vai ir do Q2 para o QF então é o que já tinha antes Y união com essa passagem que vai ter a concatenação de um conjunto vazio com alguma coisa, né? a gente vai ficar só com o que tinha antes mesmo. Agora aqui o que tem entre o Q2 e o Q3 é o conjunto vazio ou esse caminho que tem uma concatenação com o vazio então a gente vai continuar tendo o conjunto vazio, né? como rótulo aqui do Q3 para o Q2 então a gente nem vai desenhar ele vou até apagar esse aqui já também agora aqui do Q3 para o Q3, né? ou é o conjunto vazio ou é esse caminho que tem uma concatenação com o vazio também então não vai ter nada vai ter o vazio do Q3 para o Q3 e do Q3 para o QF agora sim a gente tem alguma coisa, né? o que a gente já tinha antes é o epsilon ou então esse caminho aqui, né? que é o zero ao epsilon concatenado com o zero estrela concatenado com o próprio epsilon e aqui a gente pode deixar essa expressão dessa forma ou simplificá-la mais um pouquinho, né? percebendo que esta expressão contém o epsilon então a gente poderia remover vai ficar com o mesmo significado elas são equivalentes, né? e simplificar mais um pouquinho também removendo esse epsilon aqui do final, né? concatenação com epsilon não precisa ser escrita então esse é o AFNG resultante da remoção de um estado, né? do nosso inicial ali esse cara ainda não tem dois estados então a gente vai aplicar a remoção de um outro estado aqui de novo vamos remover agora o Q2 e aí de novo a gente tem então aqui todas as possibilidades onde o Q2 é o cara que a gente quer remover e aqui embaixo todos os paizinhos, né? primeiro tendo o QA lá como QS e tendo o Q3 como QS não dá pra ser mais nada aqui só sobrou esses estados agora bom, então qual vai ser a nova transição, né? o rótulo entre o QS e o Q3 então a gente primeiro, né? o que já tinha antes que é o vazio ou essa esses três aqui concatenados, né? 0 asterisco 1 concatenado com 1 estrela concatenado com 0 ou 1, né? e aí eu preciso colocar um parêntese pra ficar claro ali e aí dá pra simplificar essa expressão removendo esse conjunto vazio daqui, né? e agora o rótulo entre o QS e o QF é... bom, vai ser 0, né? ou 0 ou a concatenação disso aqui 0 estrela 1 com 1 estrela concatenado com Y, né? e aí dá pra simplificar removendo esse Y veja que não dá pra simplificar mais, né? porque isso essa expressão não gera 0 um único 0 sozinho então realmente a gente tem que manter essa união aqui o próximo esquema vai estar dizendo pra gente qual vai ser o rótulo do Q3 pra ele mesmo, né? mas aí a gente já tá vendo aqui que vai ser o vazio ou então o vazio concatenado com alguma coisa então vai ser tudo aniquilado e fica só o vazio porque a gente nem coloca esse rótulo ele existe, né? mas a gente nem coloca e por fim o rótulo do Q3 pro QF então é o que a gente já tinha que é essa expressão aqui ou então a concatenação dessas três e aí essa concatenação vai envolver, né? um aniquilador então realmente vai ficar só a expressão que a gente já tinha nosso novo AFNG agora tem três estados então a gente tá a um estado de distância de encontrar a nossa resposta final, né? a gente precisa ter dois então agora vamos remover o Q3 bom, e agora só tem uma possibilidade pra aquele esqueminha que a gente tava fazendo, né? e o próprio AFNG já tá naquele formato certo? bom, então o novo rótulo aqui do QS pro QF vai ser o que já tinha antes que é zero ou zero estrela um estrela isso tudo ou o caminho aqui que era zero estrela um um estrela zero ou um isso aqui concatenado com o rótulo que está aqui, né? que a gente não colocou até agora mas eu vou colocar pra lembrar concatenado com o conjunto vazio estrela concatenado com esse aqui a gente não vai aniquilar a expressão, né? porque a estrela do conjunto vazio é o conjunto que contém a cadeia vazia, né? ou a expressão regular Epson certo? então aqui a gente na verdade só tá concatenando Epson a única coisa aqui é que a gente pode remover isso mas essa expressão vai continuar existindo, né? essa concatenação aqui vai continuar existindo então tá aqui essa expressão final que a gente obteve e aparentemente ela é igual, né? ela descreve a mesma linguagem que aquele AFN original ela reconhecia então o que aconteceu? pra gente lembrar aqui depois de tudo isso comecei com uma linguagem regular qualquer transformei peguei o AFN que reconhece ela, né? transformei ele num AFNG e apliquei o algoritmo que ia removendo estado em estado até a gente ficar só com dois estados e finalmente encontrar a expressão regular referente àquele AFN original mas a gente não acabou aqui infelizmente, tá? a gente só mostrou que esse processo é possível, né? é claro que ele vai remover estados e eventualmente chegar em dois agora a expressão regular que ele devolve a linguagem, né? da expressão regular que ele devolve a gente ainda precisa mostrar que ela realmente é igual à linguagem do AFN original que por sua vez era do AFNG original aqui, né? que eu chamei de N que por sua vez era igual ao do AFN original que por sua vez era igual à linguagem que eu comecei a história toda, né? então aqui eu vou também deixar não vou colocar e formalizar essa parte, né? mas a ideia é que a gente consiga mostrar, né? que a linguagem que a gente reconhecia antes de remover um único estado vai ser a mesma linguagem que a gente vai continuar reconhecendo, tá? então uma única passagem, né? a gente recebeu isso no início da iteração supõe que esse AFNG que veio já reconhece a mesma linguagem original que a gente estava pretendendo, né? e que a mudança dele a remoção de um único estado dele não vai interferir a gente vai continuar reconhecendo a mesma linguagem então só pra tentar deixar um pouco mais claro que tudo isso que aconteceu, né? a gente só queria mostrar que toda linguagem regular pode ser descrita por uma expressão regular e a demonstração é essa, né? é que eu vou fazendo pausas, né? e mostrando exemplos pra vocês mas primeiro a gente cria aquele AFNG equivalente e fica aplicando esse algoritmo em cima dele, né? pra eventualmente a gente chegar numa única expressão regular e algumas coisas ficaram omitidas aqui, né? que é realmente mostrar que todas essas estruturas que a gente foi vendo durante o caminho mantiveram a equivalência com a linguagem original, né? porque a gente recebeu uma linguagem original nossa intenção é mostrar que ela tinha uma expressão regular pra ela, né? e a gente foi fazendo várias transformações, né? então no meio do caminho a gente não pode ter deixado de aceitar nenhuma cadeia que estava ali e também não pode aceitar mais coisas, né? então por isso que ficou faltando uns pedacinhos aqui mas eu conto com a intuição de vocês pra entender que esse procedimento aqui realmente funciona e agora pra finalizar esse assunto se eu ainda não te perdi com tudo isso que a gente viu a gente conseguiu mostrar esse resultado que uma linguagem regular uma linguagem é regular, né? sei somente ser alguma expressão regular descreve ela a gente já viu um resultado parecido com esse, né? a gente já mostrou isso pra FNs então qual é o resultado disso? significa assim se você tiver a pergunta lá prove que uma certa linguagem é regular o que você pode fazer? você pode mostrar um FD pra ela pode mostrar um FN pra ela ou agora você pode mostrar uma expressão regular pra ela então agora a gente tem três formalismos todos eles diferentes, né? mas todos eles escrevendo a mesma linguagem que é as linguagens regulares a demonstração desse resultado aqui é curtinha, né? a gente pode ver pega uma linguagem qualquer já que eu sei somente ser tem ida e volta, né? primeiro vou supor que ela é regular a minha intenção então é mostrar que alguma expressão regular descreve ela ah, mas a gente acabou de ver esse lema que mostra que se toda linguagem regular tem uma expressão regular que descreve ela então o lema anterior mostra diretamente a ida, né? deste corolário aqui agora suponha que a gente tem uma expressão regular que descreve a nossa linguagem aí essa linguagem que foi dada mas no outro lema que a gente viu a gente também a gente viu o resultado que dizia que toda expressão regular descreve uma linguagem que é regular então essa expressão regular aqui descreve uma linguagem e essa linguagem é regular só pode ser regular então esse resultado é realmente bem direto só com a linguagem A CIDADE NO BRASIL